TV Univates, para você, para o nosso Vale. Boa noite. Hoje no programa de gestão S.A. recebemos a senhora Aline Eggers Bagatini, diretor administrativo e de RH da Fruc. Mas o nosso tema vai versar sobre gestão da qualidade e a influência que a gestão da qualidade tem nos processos organizacionais. Como a Aline tem uma boa experiência nessa área e foi já presidente do Comitê Regional da Qualidade, certamente vamos ter bastante assunto e elementos para poder entender um pouco mais desse processo e como ela influencia no dia a dia nas organizações. Boa noite, Aline. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Ótimo, Aline. Antes de mais nada, vamos agradecer a Aline por ter aceitado o nosso convite e já vamos perguntar para ela, contar um pouquinho da sua história, para conhecermos um pouco mais dessa gestora, dessa administradora, que tem uma larga experiência em termos de gestão da qualidade e, obviamente, comentar um pouco sobre isso. Podia falar um pouquinho mais sobre a tua história, a tua experiência, contar um pouquinho do teu currículo para nós? Bem, eu sou formada em administração de empresas pela URGS, me formei em 1995. Nessa época eu já trabalhava, trabalhava na área financeira, no grupo Ipiranga, em Porto Alegre. Lá eu trabalhei durante 10 anos na área de planejamento estratégico e, no ano de 2002, eu fui convidada para vir para Lajado trabalhar na Fruc. Nesse período ainda, entre 1995 e 2002, estando em Porto Alegre, aproveitei para fazer dois cursos de pós-graduação. O primeiro foi em finanças, porque trabalhava na Ipiranga, e o segundo foi em marketing, que foi uma surpresa para mim, porque um dia meu pai me liga e me pergunta se eu gostaria de fazer um curso de pós em marketing. E eu até me assustei um pouco com o convite, porque, olha, eu trabalho na área financeira, né? Mudar, mudar bastante, assim, às vezes assusta, né? É, acho que marketing não tem muito a ver e tal, mas ele disse, mas quem sabe um dia a Fruc pode precisar. Então, ali foi a primeira vez que ele demonstrou, assim, algum interesse em me convidar para trabalhar na Fruc, o que nunca tinha sido uma ideia cogitada até então. Mas, enfim, eu fiz o curso, continuei trabalhando na Ipiranga e, em 2002, realmente ele me convidou para vir para a Fruc. Eu vim para a Fruc em 2002, foi quando a gente iniciou, então, a implantação da qualidade na empresa. Foi quando a gente... Coincidiu, então, mais ou menos no mesmo período, você se começar a se envolver com essa área, de certa forma? É. Quando eu cheguei na Fruc, a Fruc já havia aderido ao PGQP, já fazia alguns anos. O seu Décio Schnack, que foi a pessoa que trouxe o PGQP para o lajeado, já havia, então, trazido o programa para a Fruc, mas a gente não tinha iniciado a implantação. Em 2002, um pouco antes de eu entrar na Fruc, as pessoas entenderam ali, claro, meu pai e outras pessoas que trabalhavam na empresa entenderam que poderia ser uma opção interessante começar a investir na gestão. Que era o momento, que a empresa estava preparada para isso. E foi o que aconteceu. E, casualmente, quando eu cheguei na empresa, estava bem no início desse processo. E eu entrei e me apaixonei pelo assunto e, logo, esse assunto passou a ser uma das responsabilidades minhas. E foi muito interessante porque, a partir de então, eu entrei na Fruc, na verdade, para assumir um projeto de um CD em Porto Alegre, mas acabei me envolvendo com qualidade e com RH, que não estavam no escopo do meu trabalho. E, no fim, ao invés de ficar com o projeto do CD e voltar a Porto Alegre, acabei ficando enlajado e cuidando de área administrativa, de RH e qualidade. É aí que nós vamos pegar e, agora, fazer uma pausa na nossa entrevista com a Aline. E vamos dar uma olhada num vídeo no qual vai versar sobre a questão da qualidade, a importância da qualidade nos processos organizacionais. Então, vamos olhar esse vídeo. Depois, nós voltamos com a Aline para que a gente possa conversar um pouco mais sobre essa experiência toda que a Aline teve durante esses anos envolvidas com a gestão da qualidade. Ok? Vamos dar uma olhada no vídeo? Disseminar a cultura da qualidade na gestão, produção das empresas e da sociedade. Papel do Comitê Regional da Qualidade Vale do Taquari. A gente faz um trabalho voluntário aqui na região para que as empresas conheçam esse modelo, adotem essa cultura e sigam nesse caminho que se diz rumo à excelência, melhorando os padrões de gestão, os processos, enfim, para, consequentemente, ter mais resultados. Está ligado ao Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, PGQP, a branche de setores industrial, de comércio e serviços. Todas as empresas podem participar. O que significa participar desse programa? Anualmente, o PGQP propõe um momento de autoavaliação. Então, existe uma capacitação para compreender como fazer essa autoavaliação, atendendo aos oito critérios propostos, que vai desde a questão, então, da liderança, da estratégia da empresa, parte de relacionamento com os clientes, com a sociedade, com as pessoas que compõem a empresa, como se estruturam os processos e, por fim, os resultados que ela alcança. Então, a empresa faz essa capacitação, pode realizar a autoavaliação. A partir daí, ela tem um diagnóstico para trabalhar a melhoria da sua gestão. Oferece orientação para empresas que queiram avaliar pontos a melhorar na gestão e produção, sistemas de avaliação e cursos de aperfeiçoamento. Esse processo todo se dá em voluntariado. É importante dizer que quando a empresa resolve ter uma avaliação externa, participar da examinação, ela precisa ter pessoas capacitadas também para ir avaliar outra empresa. Por isso, é uma rede de voluntários. Então, o voluntário de uma empresa vai até outra, enfim, tem todo um código de sigilo e ético, né? E é esse exame feito pelos voluntários que proporciona que o comitê, que o PGQP, então, dê um retorno, um feedback, um relatório que a empresa possa, no ano seguinte, trabalhar para desenvolver aqueles pontos que ela ainda pode melhorar e fortalecer os pontos que ela tem ali já consolidados, enfim, esses também são valorizados e apontados. A partir de avaliações externas realizadas pelo PGQP, as empresas ganham reconhecimento a nível estadual, análises que refletem na competitividade e rentabilidade. A gente tem aí essa disseminação da cultura da qualidade com empresas participando nos ciclos de autoavaliação e também de examinação e muitas empresas aqui já reconhecidas com medalha, com troféu, inclusive, por exemplo, a Prefeitura aqui de Lagiado, né, que já alcançou o troféu bronze. E temos empresas já que chegaram no nível ouro, como a Unimed, o Sesc, a Fruc, o Senac, enfim, uma gama de instituições aqui da nossa região, de organizações que vêm constantemente se autoavaliando e alcançando aí a melhoria da sua gestão. Bem, como vimos após o vídeo, a importância que a qualidade tem hoje nas organizações é fundamental. Aline, e na Fruc, qual a importância que a qualidade tem? Acredito que é muito forte, né? É, com certeza. A Fruc sempre teve uma preocupação enorme com qualidade de produto, mas a qualidade, de uma forma geral, ela vem na gestão. Então, qualidade a gente pratica todos os dias, acompanhando indicadores, acompanhando processos, acompanhando a gestão como um todo. E hoje, a Fruc teve essa evolução, a imagem se fortaleceu muito nos últimos anos. Eu acredito que foi, sim, em função dela ter iniciado todo esse processo da gestão pela qualidade que iniciou lá em 2002. Bem, como a gente vê, a importância da qualidade é muito grande. No próximo bloco, nós vamos explorar um pouco mais dessa experiência que a Aline teve, não só dentro da Fruc, mas também dentro da questão do comitê regional, dentro do PRGQP. Vamos, depois, no segundo bloco, então, entender um pouquinho mais desse processo da qualidade na gestão organizacional. Nesse segundo bloco, nós vamos conversar um pouquinho mais com a nossa convidada Aline Egras Bagatini sobre a questão que envolve a evolução da qualidade na Fruc. É óbvio que toda organização, quando nasce, ela nasce dentro de um processo voltado para o seu interno, ou seja, desenvolver o seu produto, qualificar seus produtos. Só que chega um momento que ela vai para um novo patamar. Aline, 2002 é um momento de virada? É um momento no qual a Fruc passa para esse novo patamar? Você poderia explicar um pouquinho para nós, uma empresa com tantos anos, vários anos que tem a Fruc, uma empresa quase centenária, como é que isso evoluiu, né? Essa é a tua visão como gestora desse processo. Sim. A Fruc sempre foi uma empresa que se preocupou muito com a qualidade, especialmente a qualidade do produto. Então, sempre teve um investimento muito grande em tecnologia de ponta, participando de todas as feiras, Brasil e no exterior, trazendo o que tinha de melhor para que o produto final fosse um produto de muita qualidade. As nossas matérias-primas sempre foram as melhores, nunca se economizou na Fruc para que o produto fosse o melhor. Então, matéria-prima sempre de muito boa qualidade. Mas, em 2002, a empresa entendeu que estava na hora de olhar para novos desafios, olhar para a gestão, olhar também para fora da empresa, olhar para fora dos portões da empresa, olhar para o mercado. Ela chegou, então, em um determinado patamar no qual ela sentiu que ela precisava dar esse salto. Que é muito comum, uma organização, ela se estrutura, ela desenvolve seus produtos, ela chega a uma certa qualidade interna, mas, de repente, o mercado começa a cobrar outras coisas além disso. Não adianta eu só ter a qualidade no produto, mas eu tenho que ter a qualidade na entrega. Não adianta só eu ter a qualidade no processo, mas eu tenho que ter a qualidade no relacionamento com o cliente. Em 2002, foi esse marco de virada? Foi esse marco. No turbinão? Exatamente. Toda a qualidade que existia no produto não era percebida pelo consumidor ou pelo cliente, ou muito pouco percebido. Então, a partir de 2002, começou a se fazer um grande investimento nisso, começou a se trabalhar muito a gestão, começou a se investir em desenvolvimento de pessoas, em treinamento das pessoas, em qualificação dos serviços, tanto na equipe de vendas quanto na equipe de entrega, que são as pessoas que têm contato direto com o cliente. Onde é que entra a gestão da qualidade aí? Como é que ela funciona no sentido de auxiliar a qualificação dos processos? Seja no produto, seja no atendimento, seja na questão até do escritório mesmo. Você sabe que existem várias técnicas de housekeeping ou o que for, mas explica um pouquinho mais para nós, para os nossos telespectadores, como é que isso funciona? Alguns exemplos práticos que é sempre bom para a gente entender. É, a qualidade, ela está do início ao fim de qualquer processo. Então, vamos imaginar assim, desde a contratação da equipe até a entrega do produto final. Ou desde coisas que a Fruc não tinha ainda. Vamos imaginar aqui, a Fruc nunca tinha se preocupado em ter um planejamento estratégico, em pensar o longo prazo. Talvez mais formalizado, assim, naquela estrutura de pensar mais longe. Às vezes, a organização tem, mas talvez não está registrada. Não, exatamente. Ela existia todo um planejamento que estava, vamos dizer assim, na cabeça do diretor-presidente. Ele sabia onde ele queria ir. E ele não economizava esforços para isso. Mas, a partir de 2002, uma equipe passou a se reunir para elaborar e essa equipe passou a divulgar internamente. Então, quando todo mundo sabe para onde a empresa está indo, é muito mais fácil chegar lá, né? E ele passou a inspirar as pessoas para que, juntas, a Fruc, juntas levassem a Fruc para lá. E por isso que a gente vê que a Fruc, a partir desse momento, começou a caminhar a passos mais largos, vamos dizer assim, né? Então, planejamento estratégico, governança corporativa, foi outra coisa importantíssima que a Fruc fez e que faz parte de qualidade da gestão. toda a questão de atendimento a cliente, de processos na área de vendas, toda a questão de como a gente cuida da informação interna da empresa, porque a informação, ela não pode ser domínio das pessoas, ela tem que ser domínio da empresa. Então, como a gente cuida do conhecimento da informação da empresa? Tudo isso, muita informação sigilosa, muita informação precisa ficar dentro da empresa, esse conhecimento não pode ir embora junto com um funcionário que está indo embora. Hoje em dia, a rotatividade é cada vez maior nas empresas. Até porque determinados cargos, hoje se sabe, não só pela exaustão que o próprio cargo leva, mas também por causa do próprio mercado, né? Um executivo hoje, além de receber várias propostas, ele gosta de ter novos desafios. A gente, quando se fala muito de rotatividade, também tem que lembrar disso, né? Isso é muito comum, assim como saem profissionais da Fruc, vem pessoas de fora que vem qualificar, né? Eu acho que essa que é a importância, a qualidade permeando todos os setores. E isso acho que é cada vez mais fundamental dentro dos processos da Fruc, no sentido de melhorar a sua gestão. Sim, com certeza. A gente trabalha a gestão para que flua bem a comunicação entre todos os setores, para que não tenha ruptura em nenhum momento nos processos. E isso tem facilitado muito o dia a dia da empresa. Eu queria explorar um pouquinho mais agora dessa fase que você trabalhou com o pessoal do Comitê Regional da Qualidade, que você presidiu e atua dentro do comitê. Você vai falar um pouquinho para nós dessa tua experiência na gestão do Comitê da Qualidade, a importância para ti como pessoa, como profissional, e aí também para a própria empresa, né? Sim. Foi uma experiência muito gratificante, onde eu tive que, durante dois anos, visitar várias cidades do Vale do Taquari, várias empresas, levando os conceitos do Comitê do PGQP, para convencer os empresários a aderirem à qualidade, a implantarem a qualidade nas suas empresas e os benefícios que isso tem. porque a gente sabe que quantas empresas ao longo da sua vida acabam desaparecendo por falta de gestão, por erros às vezes bobos na gestão, né? Então, a qualidade, especialmente o PGQP, ele dá boas dicas. Eu diria assim, a autoavaliação, ela te permite tirar conclusões importantíssimas na tua gestão do que você pode implantar na empresa e que vão te salvar desses probleminhas possíveis na gestão. Então, a gente saiu aí, nesses dois anos, conversando com empresários, conversando com universidades, conversando com prefeituras e levando a qualidade para diversas cidades do Vale. E foi um momento muito especial para mim, como líder também tive uma experiência excelente e que eu vou guardar sempre com bastante carinho. Esse aprendizado também acabei levando para a Fruc, a Fruc também acabou se beneficiando disso, obviamente. No próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa evolução que a qualidade tem e como ela vai, daqui para frente, influenciar não só nos processos gerenciais, mas também no dia a dia do Vale. Na questão do desenvolvimento, nos aspectos sociais que a qualidade promove e, principalmente, obviamente, na questão econômica. Então, vamos fazer mais um breve intervalo e no próximo bloco, nós vamos explorar um pouquinho mais da experiência da nossa convidada. Até o próximo intervalo. No nosso último bloco, hoje recebendo a nossa convidada Aline Higas Bagatini, diretora administrativa e de RH da Fruc, de Lajado, nós vamos falar um pouquinho mais com ela sobre a questão que envolve a gestão da qualidade dentro, não só da organização que ela trabalha, mas também a sua experiência com a gestão do comitê e, obviamente, a importância do PGQP na qualidade das empresas no Vale e no Rio Grande do Sul como um todo. Aline, qual é a tua opinião hoje sobre o processo da qualidade, os programas, a gestão da qualidade? O que você acha que vai acontecer com as organizações? Acredito eu que cada vez mais as organizações estejam qualificando seus processos produtos, até que se elas não fizer isso, elas desaparecem. Quase que é condicional hoje em termos de mercado. Mas, para onde caminha a humanidade? Ou seja, para onde caminha a qualidade? O que você acha que vai acontecer, não só para a empresa, para a Fruc, para o Vale da Aquaria, ou mesmo em termos de tendência mundial? Qual é a tua opinião sobre isso? Explorar um pouquinho sobre esse tema, gestão da qualidade nas organizações. Eu concordo, eu realmente acho que é um caminho sem volta. As empresas precisam investir na qualidade da gestão, porque elas, se não, elas vão desaparecer. E a qualidade, se a gente acompanhar o que está acontecendo, por exemplo, com o programa OPGQP, ele prega a melhoria contínua. Então, o próprio programa, a cada ano, ou a cada dois anos, ele vem se remodelando e ele vem melhorando. Ele, a cada período, ele se torna mais complexo. Ele exige mais. Então, vamos dizer assim, que uma empresa que há três anos atrás, no caso, a Fruc, há três anos atrás, foi troféu ouro, o que significa que a sua gestão foi avaliada e que a Fruc, se entendeu que a gestão da Fruc correspondia a um troféu ouro. Se a Fruc parasse naquele momento de investir na gestão e fizesse novamente, participasse de uma avaliação, ela certamente não conseguiria mais receber o troféu ouro. E esse troféu ouro, ele hoje já, ele não avalia o que ele avaliou há três anos atrás. Ele já estava pedindo mais coisas, cada vez mais. Para nós, para as pessoas que entenderam um pouquinho dessa importância da evolução do Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade, o PGQP, dentro da evolução das próprias organizações? Há alguns anos atrás, por exemplo, governança corporativa não era avaliado no PGQP. Hoje, ele é. Então, é importantíssimo que as empresas se preocupem com a sucessão, que as empresas se preocupem como é que está a sua gestão, os seus sócios, os seus acionistas, todas as questões voltadas aos acionistas. Anos atrás, isso não era avaliado e há um tempo passou a ser. Outra questão que agora, bem mais recente, são as questões voltadas à inovação. O quanto essa empresa está preocupada com inovar. Não só inovar em produto, mas inovar em gestão também. Toda forma de inovação é bem-vinda. E o PGQP estimula muito isso. A inovação. As ideias, a geração de ideias. Não quer dizer que a empresa tem que criar uma coisa totalmente nova, mas ela precisa implantar coisas que na gestão dela são novas. Isso ele prega e hoje ele avalia. Você coloca uma coisa que é importante, né? As empresas têm que inovar. Mas o Guaraná Fruc, para mim, não pode inovar. Tem que continuar o mesmo. Querendo ou não querendo, me lembra a minha infância. Com certeza. Claro, o que é inovar na questão do Guaraná Fruc? Não é perder suas características que fizeram chegar aonde ele está hoje. Que é a referência para qualquer pessoa que gosta, que tem prazer em tomar o refrigerante, é lembrar da sua infância, é lembrar dos seus bons momentos. Tem uma associação positiva aí. Mas é inovar no quê? Além de manter a tradição, trazer a inovação. Parece um pouco paradoxal isso, mas é hoje o desafio das organizações, não é isso? É, é o desafio. É pensar o que eu posso fazer de novo no meu negócio, né? O tempo todo. No nosso caso, poderíamos dar um exemplo assim, ó. Lá em 2004, por exemplo, a Fruc, ela atendia com vendedores, com 40 vendedores, todos de carro, e ela conseguia atender um número pequeno de clientes. Eu já nem me recordo mais quantos, mas era um número bastante pequeno de clientes. Bem menor do que hoje, certamente. Muito pequeno. E aí, naquele momento, nós tomamos a decisão que a gente deveria adotar uma estratégia diferente. E nós passamos a contratar vendedores de moto. E hoje nós temos mais de 200 vendedores, quase 300 vendedores de moto. E esse pessoal atende 30 mil clientes. Isso é inovação. Quer dizer, continuam vendendo o Guaraná Fruc, mas a forma que o Guaraná Fruc é vendido... Como está chegando ao cliente. A forma que ele chega no cliente, chega o mesmo Guaraná, mas é a forma que chega. Ou a forma que você faz a mídia. Vale tudo aqui, desde que seja uma ideia nova. Desde que essa ideia nova te traga um benefício, um aumento de faturamento, ou uma qualidade de vida, ou um benefício para a equipe. Ou seja, são múltiplos indicadores que avaliam hoje. Exatamente. Uma coisa que é sempre importante a gente entender é como levar essa cultura da inovação, da qualidade, da gestão, para outras regiões. A Fruc hoje tem CD, centro de distribuição, tem funcionários em diversas regiões do Estado. Acredito eu que deva estar no planejamento estratégico, até uma expansão para fora do Estado, com estrutura, acredito eu. Provavelmente, isso é uma questão até lógica. Como levar isso, como levar essa cultura para regiões, muitas vezes, que não têm a mesma característica da nossa? Esse é o maior desafio de qualquer empresa. Esse é o principal desafio. A cultura é o que faz a liga na empresa. A cultura, ela precisa sair da parede, ela precisa sair da filosofia que está lá na parede e ela precisa entrar, a gente sempre fala nisso, entrar no coração e na mente de cada um, de cada profissional da equipe. Essas pessoas, elas precisam entender a causa da empresa e comprar a causa e aí sim, elas vão lutar junto conosco pelo crescimento. E como é que se faz isso? Primeiro, começa pela principal liderança. ele é quem dita a filosofia, ele é quem mostra qual é a cultura da empresa, ele é quem não permite que essa cultura se perca, ele é que dá o exemplo, ele é que mostra que, para a Fruc, a sustentabilidade está em primeiro lugar, para a Fruc, a equipe precisa estar em desenvolvimento contínuo e tudo isso não pode estar só na parede, isso tem que acontecer todos os dias. Então, quando a gente faz uma convenção, por exemplo, na Fruc, a gente não faz uma convenção só para a equipe de vendas, a gente faz uma convenção para reunir todos e aí, nesse momento, toda a equipe pode ter a presença do diretor-presidente, da principal liderança e ter o contato e é quando ele transmite isso também. Fora isso, tem vários outros momentos com a presença dele para que possa se transmitir essa cultura. O tempo está acabando, infelizmente, o papo está muito bom, teria várias perguntas ainda para fazer para a Aline, mas eu gostaria de agradecer a presença da Aline, a sua experiência, as suas colocações, que são importantíssimas para a gente desenvolver esse processo que é gestão, que nunca é fácil. Para que a gente possa terminar, vou pedir para a Aline nesses últimos segundos, últimos 30 segundos, rapidamente falar, afinal de contas, qual é a importância da gestão da qualidade na organização? Te peguei agora, rapidamente. Bem, eu acho que é como eu falei, uma empresa que quer crescer, que quer continuar uma história bonita, quer, no caso, a Fruc, que já tem 90 anos, quer ter mais 90, quer fazer 180, ela precisa investir na gestão. É a única forma dela realmente ter uma história de vida e uma história de sucesso. Bem, melhor impossível, né? Obrigado, agradecendo novamente a Aline, uma boa noite a todos, saúde e sucesso sempre, para todos nós. TV Univates, para você, para o nosso Vale.